Ei, escutem essa só pra começar o dia, viu? Antes de vir pra cá, pra Noronha, figurante, já tinha vindo, né, pra cá da Rua de Mel, que Gabi tinha dado aqui a coisa dela. Aí era pra vir pra cá, eu disse, gente, vamos pro Réveillon, tal, 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 ok. Ela olhou pra Bruno ali, ó, olha pra mim, Bruno, e fez, mano, eu tô indo só por consideração a Gabi, porque eu detesto repetir o gato. Tu acredita? Tu não, olha na minha cara, tu acredita que ela disse isso? Fernando e Noronha? Mulher acostumada a colher manga no fundo do quintal, mulher, entendeu? Aí foi, não, amor, só essa vezinha, olha, ele disse só isso. Voltar, eu vou voltar agora. De cada um. Tem certeza que a gente vai, amor, você tem certeza, amor, por favor, amor, tem certeza, vamos, amor, vamos. Ainda insistiu pra você vir, foi? Tá vendo? Mulher, você parece um golfinho grávido, mulher. Você orienta, tá louco. Diga uma coisa, se por acaso, ano que vem a gente voltar pra cá, você volta. Se é o jeito vir, né? Tem que ver o jeito, né, velho? Mano, que filha da perna. Não, você tá amagando, nem o pescoço, mas o brumo, todo gordo, a barra é toda gordo. Amor, você tem que fazer alguma coisa pra melhorar, viu? É trocar a mulher, né? Começa a ir trocando a mulher, já melhora sempre, sempre. Causou na ilha, foi figurante. Menino, você nem imagina. Eu fui pro revelão da cavaleira, eu disse... Eita, cacera, pega uma água. O povo reconheceu vocês lá? Nossa... Amor, meu Deus. É uma bomba cordão. Chegou o São João. E hoje vocês fazem o quê, minha gente? Por aqui, hein, Gabi? Galinhada. É, mas não come a galinha toda, não que você tem uma galinha velha pra comer, mas tá? Ah, gente, foi engraçado, não foi esse... Não foi eu. Vem um namorado, não foi? Ah, foi muito bom. Ah, espero voltar aqui muitas vezes, um ano de prosperidade pra todo mundo. Sabe que eu acho que vou até sentir falta desse duende? Não, amigo, não. Não, não, não. Bruno, recebi aqui seus quadros. Vou colocar lá em casa, viu, meu irmão? Vou levar o Noronha lá pra casa. Obrigado, tá? Vou deixar aqui o arroba de Bruno pra vocês conhecerem o trabalho dele, né? Tá aqui pra quem gosta de quadros, pra quem gosta de fotografia. Olha que coisa linda. É a impressão minha, o Paulo envelheceu um pouquinho. Que a cara de Paulo... Vou contar a Madalena, viu? Gente, acabei de ver aqui que tão dizendo que eu tava destratando o povo em Fernando de Noronha, que eu não tiro foto com os fãs. Rapidinho, até... Amiga, você é minha seguidora, né? Sim. Você me viu lá em cima, né? Vi. Desde quando eu cheguei, quantas fotos eu tirei com o povo? Várias. Eu disse algum não alguma vez? Não. Já tem mal alguém? Não. Então, assim, gente, que alguém mide as minhas custas. Então, assim, posta a realidade, porque, assim, se vocês não sabem, eu recebo gente na minha casa. Então, assim, eu tava com o Fernando de Noronha livre, leve e solto, tomando banho, entendeu? Tava o tempo pra lá e pra cá o tempo todo. Eu acho que esse famoso que destratou os fãs, com certeza não era eu. E no dia que eu não quiser tirar foto com as pessoas, como eu fiz várias vezes, eu me digo, gente, não tô afim, entendeu? Tô doente, não tô afim, tô chato, vou tratar vocês mal. Então, é melhor pra não fazer isso, nem sair de casa. Então, quando eu saio da minha casa pra algum lugar, ainda mais pra um lugar público, eu subi no palco, inclusive, da festa lá, com o chão de avião. Subi no palco, dancei com o povo, entendeu? Então, não sou eu, não. Procurei entretinho essa história de foto. Tá aí uma coisa que eu não tenho problema nenhum em fazer. É foto. No dia que eu não tiver afim, eu mesmo chego aqui e digo, gente, não tava afim mesmo. Acabou a história, pronto. E outra coisa, é bom que as pessoas entendam, que esses artistas aí, que na televisão aparecem, sempre sorrindo, sempre chique, sempre rá, 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 rá. Na maioria das vezes, meu amor, vocês nem encostam perto, viu? Então, eu aqui, meu amor, eu acho que eu sou mais fácil do que pedra no chão. Pelo menos, eu sou de verdade. No dia que eu tiver afim, meu filho, nem de casa eu saio. E por isso mesmo que eu delimitei horário lá na vila, porque a gente tem vida comum também, as velhinhas têm vida comum. Aí, recebo dentro da minha casa, entendeu? Então, assim, vão tudo fechar o cu. Agora, sabe o que eu acho mais legal? É que meus seguidores mesmo vão lá e dizem, não, que eu já encontrei com eles várias vezes, ele tirou foto comigo todas as vezes, fez empate todas as vezes. Então, quando eu tiver realmente afim de ser antipático, eu sou não a boa, entendeu? Oh, se eu não sou... Agora, se vocês não estão suportando, vocês não, vocês fofoqueiros que mentem, né? Não estão suportando que eu estava lá em Noronha, maravilhoso, tomando um banho de mar azul, nadando com os golfinhos de bunda pra cima, é problema de vocês. Se começou o ano péssimo, não é culpa minha, não. Comecei maravilhoso. Eu destratei tanto as pessoas, só pra finalizar, que eu vou mostrar o vídeo assim que eu cheguei lá num restaurante que tem um monte de famosos que as pessoas nem encostavam nesses famosos. Vou mostrar como foi que eu destratei as pessoas. Assiste o próximo stories. Eu gosto de ter uma coisa que eu odeio, que é bom até que vocês saibam, quando seguido aceita a minha comida. Eu odiei, viu? Por dentro eu tô puto, eu ofereci educação e você pegou. Pronto, aí uma coisa, você pode botar o site de notícia. Carlinhos odeia dividir comigo, não. Pode ser quem for, seguidor, puta que pariu.